Oi gente, e aí vamos cozinhar? Hoje nós temos nosso arroz cremoso que vocês tanto pediram, tá bom? Vou começar dourando aqui 250 gramas de bacon até ele ficar bem douradinho, vou dando uma mexidinha depois faço um buraquinho aqui no meio, ó, pra me dourar quatro dentinhos de alho deixo ele ficar bem douradinho e vou colocar uma cebola pequena picada ou meia cebola grande, tá bom? Vou mexer tudo até ficar bem douradinho, acrescentar três tomates picadinhos sem semente uma colher de extrato de tomate, um copo e meio de arroz e quatro copos de água sal a gosto, eu coloco pouco por causa do bacon e depois vai vir queijo também vou deixar ele cozinhar aqui e olha só, aqui ele já tá quase pronto e agora eu vou vir com 150 gramas de queijo mussarela ralada, salsinha a gosto uma caixinha de creme de leite, vou dar uma mexida, dá só uma olhada como ele já tá ficando super cremoso pra finalizar, gente, vou finalizar com um pacotinho de queijo parmesão deixar ele dar uma fervidinha e tcharam, tá prontinho, só servir e aí, estão servidos?